Música Shalom Lerren, paz para todos. Bom, quem não me conhece, sou Vinícius, filho do Alberto, da Regina, que é da outra casa, Rio Rovote, fazendo apresentação que nem o Lucas faz. Trabalho na área de TI, então eu tenho um pouquinho de raciocínio lógico, eu não gosto de ficar enrolando muito no assunto. Por isso que, às vezes, a pregação é rápida. Aí eu tomo um puxão de orelha lá dentro. Essas últimas três semanas têm sido extremamente difíceis para mim, porque algumas pessoas mais próximas já estavam sabendo. Eu saí da empresa que eu estava, então foi um ato de fé que eu fiz, e eu já sabendo desse estudo, eu já comecei a preparar com antecedência. Falei, vou começar a preparar com antecedência o estudo para ficar mais folgado no final. Só que começou a me dar insônia. Nunca tive isso. Fiz exame de coração recente, antes de sair da empresa, só aquele famoso gordinho saudável, que os médicos só ficam raiva porque eu não perco a barriga. Mas minhas taxas são melhores do que a do Francisco. Minha esposa é testemunha, ela não me deixa mentir. Não tem colesterol alto, não tem problema de diabetes, nada disso. E começou a me dar insônia. E vou dormir onze horas, onze e meia, uma e meia da manhã, a corda aceso. E nada de conseguir dormir. Vou orar, nada. E pego e vou... Quando o sono vem, já é seis horas da manhã. Deito, sete horas, já estou de pé, tenho que trabalhar. Porque agora eu trabalho por conta, eu tenho que resolver meus clientes. Então eu tenho uma folguinha. Às vezes de tarde, quando dá uma horinha de sono, eu tiro um soninho. Então estava na média de três horas de sono por dia. Vinte e quatro dias. Para piorar, quando eu saí da empresa, eu perdi o plano de saúde. E eu estava migrando para um outro. Quando a minha esposa falou para mim que eu não sou chegado a médico, ela falou, vai no médico. Eu fui consultar a carteira. No dia que ela falou isso comigo, o pessoal da empresa ligou. Ah, seu plano de saúde, na verdade, não é até mês que vem. Termina esse mês hoje. Então eu falei, é de Deus, né? Então, estou nas mãos dele. Não tem o que fazer. E comecei a orar. A resposta veio para mim há dois dias. Eu já estava com um estudo feito, bem adiantado, a respeito de Daniel. Que eu ia falar sobre o que Daniel tem para contribuir para as nossas vidas no dia de hoje. Mas não era nada disso que o Eterno tinha para a gente. Ele simplesmente me fez pegar todo aquele estudo que eu estava preparando todo para evitar chorar aqui na hora, que é uma coisa que eu odeio. Eu não me sinto bem. Eu tenho vergonha de chorar na frente de vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui mais firme, mas é uma coisa que eu não me sinto bem. E eu já estava mais preparado com o estudo e não era isso que o Eterno queria. Até eu me dobrar e ceder ao que o Espírito queria falar, que era respeito do perdão. Vamos começar, então? Tem dois dias que eu estou dormindo agora normal. Graças a Deus. A origem da palavra perdão vem do latim perdonare, de per, total e completo. Mas donare, dar, entregar, doar. Nada tem a ver com perda de razão. Perdoar não é perder a razão. Tanto o grego como o latim tinham palavras para esse significado. Em hebraico, ela é formada por essas três letrinhas aí, Samir, Lamed e Heth. E ela se fala Salak. Perdoar, uma raiz primitiva. Desculpar, poupar. Eu tentei trazer de uma forma assim mais direta que às vezes uma palavra em português quer dizer uma coisa, no hebraico quer dizer outra totalmente diferente. E a gente pode ver que elas andam de mãos dadas. O que a gente pode associar a uma palavra perdão? Há um tempo atrás eu dei um estudo aqui onde eu falei que eu tinha emprestado a um amigo o meu nome e a palavra já ensina para a gente não fazer isso e eu com filha pequena e ele não honrou a dívida e eu tive que me desfazer de um bem. Eu tinha comprado uma bateria da Roland Job gostava dela, bonita para caramba, cara, não sei o que, não sei. E foi um tapa na cara para mim porque para que gastar tanto em uma bateria se eu não toco tão bem assim. Então foi uma forma até de me corrigir. eu demorei demais para dar o passo à frente porque a gente tem na nossa cultura o entendimento que quem que fez que tem que ir lá e pedir perdão. Mas às vezes Deus não quer que seja assim. Muitas vezes Deus quer que você faça para você poder fazer o outro enxergar que ele estava errado para aí sim as coisas serem corrigidas. No caso, era uma quitação de uma dívida. Eu, na época, perdi a bateria que eu comprei por nove mil reais e eu vendi ela por quatro mil reais. Foi no desespero, eu fiquei sem cartão, sem nada. Fiquei com aquilo no gogó, mas eu tive que liberar o perdão. O sentimento de libertação que me fez foi assim, tremendo. Quando você perdoa, perdoar não é negar, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é um ato de fé. Quando você faz com a certeza de que é o eterno que está mandando, você se sente liberto. Porém, há também as mudanças de atitude. Nem sempre quando você perdoa quer dizer que as coisas vão ser iguais. Também é um consentimento errado de que eu perdoei e vou continuar tudo bem, perdoei e vou continuar tudo bem. Não. Eu, no caso, eu perdoei ele. Ele continua sendo meu amigo. Financeiramente, é uma área que eu já não faria mais sem intervenção do eterno. Então, eu já não faria mais de força minha, de bom grado. Então, a gente tem que entender que o pecado, ele traz também as consequências. O que não é perdoar? Achar natural uma atitude, fingir que nada aconteceu, eximir-se de responsabilidade, permitir que outros se aproveitem de vocês. muitas pessoas, às vezes, para ter o agrado dos demais, deixam que os outros fiquem fazendo coisas que são cruéis, ruins com eles, somente para serem bem quistos no meio. E a pessoa que está fazendo, acha, ele me perdoa, então está tudo bem, eu volto lá e faço de novo. Não. As coisas não funcionam dessa forma. Quando eu penso em perdoar, eu botei até essas figuras aí, que é uma coisa que eu sempre comentei com meu pai. Quando vocês olham essas figuras aí, o que vocês veem mais centralizados nela? Cicatriz. O perdão, quando você perdoa, você não esquece, você supera. Mas aquilo ali fica para te lembrar, para evitar acontecer de novo. Não quer dizer que você vai sofrer amnésia e vai simplesmente perdoei, bola para frente, vai acontecer de novo, perdoei, e continuar aquele ciclo repetitivo e vicioso. Não. Quando você exercita o perdão na fé, ele serve justamente para você também ter essa cicatriz, para você se fortalecer e você conseguir dizer não para as coisas que possam ser repetitivas naquilo ali, que possam te levar a pecar ou onde você possa estar fazendo para levar o outro ao pecado. vamos lá em Mateus 6. Mateus 6, de 12 a 15. Mateus 6, de 12 a 15. isso daqui é a oração do Pai Nosso, né? O 12 a 15, Yeshua fala, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Hoje em dia, a doença do momento é a tal da depressão. e se nós formos olhar, muita tem a ver com a falta de perdão. Deve ficar remoendo aquela dor, aquela angústia, não superar. Superar se livrando, superar com amor, tentar ah, alguém matou meu filho. Eu jamais imagino sentir essa dor. Deve ser uma dor horrível, mas com o Eterno a gente é capaz de superar essas coisas, de dar um passo à frente para a gente dar a sequência na vida. Na área de TI, a gente costuma falar que é tudo uma lógica. Se você fizer isso, então acontece isso. Se não fizer, então acontece outra coisa. E a mesma coisa. Quando você perdoa, você consegue dar um prosseguimento na sua vida, ir para novos rumos e Deus vai te capacitando e vai te aperfeiçoando em novos níveis. Uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz é o perdão. O perdão nos traz o sentimento de que fizemos o que era necessário ser feito. Lá em 1 João 1 a 7, 1 João 1 a 9. Se porém andarmos na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Yeshua Ramachia, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como eu falei, nós somos que somos baseados nas nossas escolhas. Lá em Mateus 18, esses dois aqui foram os que eu esqueci de botar no slide e eu anotei depois. Mateus 18, 21, 22. Essa palavra daqui é uma palavra bem conhecida, eu só quis aprofundar um pouquinho para a gente tentar entender a essência disso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Quando a gente entende isso daí setenta vezes sete? Ah, 468. Não. Isso daí tem uma essência maior. Yeshua, ele falava muito em parábolas, ele dava muitas exemplificações. No judaísmo, a numeração tem uma simbologia, tem um valor e essas palavras carregam consigo uma forte mensagem simbólica. porque na cultura judaica os números representam palavras, conceitos e até mesmo letras. Nos manuscritos hebraicos, setenta vezes sete é shivin sheva. E esses termos têm um significado muito profundo dentro do judaísmo. Em nossos rabinos nos mostram que o termo sete também pode ser servido como chaveia, que significa satisfeito, repleto. Então podemos entender que o perdão precisa ser pleno, precisa satisfazer as determinações do eterno, bem como proporcionar a quem libera o perdão esta sensação de satisfação e de que chegou a um ponto em que atendeu as expectativas celestiais. Por outro lado, também, o termo setenta vezes sete está ligado também às setenta semanas de Daniel. aquela profecia que tem, depois, se quiser, pode fazer o estudo. Significa a consumação de tudo. Quando essas palavras foram ditas a Pedro, ele também imediatamente associou às setenta semanas de Daniel. Setenta vezes sete que indicavam perdão e redenção. As setenta semanas de Daniel são a profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias, em que Daniel, na época, ele tinha recebido a profecia de que em setenta semanas ocorreria tudo para poder haver a redenção. Isso significa que o Eterno nos perdoa e nos redime até a consumação dos séculos. Se ele faz isso, a gente deve fazer o mesmo. aí nós temos vários versos que falam a respeito do perdão. Ele nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Já pensou se para cada asneira que a gente fizesse, ele viesse, desse o chicote e não desse a opção do perdão? Nós não seríamos nada. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e eu não vou lembrar de seus pecados. Isaías 55. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. Deixá-lo voltar para o Senhor e ele terá misericórdia dele e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tem dúvida ainda sobre o perdão? Miquéias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do resto da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e sujeitará as nossas iniquidades. Você vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Marcos, e sempre que estiveres orando, se tem de alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai se lixar, vos perdoe as vossas ofensas. Muita gente faz também em julgar, né? Quando a gente está julgando, a palavra mesmo já fala, não julgueis, para que não sejais julgado. A gente está pecando. A gente, às vezes, está trazendo um julgo desnecessário para a vida de uma pessoa por achismo próprio. Ah, eu acho que ele é isso, eu acho que ela é aquilo, eu acho que ele tinha... Nós não temos que achar nada, nós temos que orar. Nós temos que chegar lá perto daquele irmão e pegar e falar, como eu posso te ajudar? Ao invés de colocar um julgo nos ombros dele e só açoitar. A gente tinha que servir mais de bênção. Lucas 7, 47 a 48. Por isso eu digo a você, seus pecados, que são muitos, são perdoados, porque muito amou, mas aquele é quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos tentar ser o mais direto possível. Quem a gente pensa que a gente é para a gente vir aqui na casa do eterno diante da presença dele e só pedir, e só pedir. quem a gente pensa que é para chegar em casa onde ninguém está vendo ofender a nossa esposa, ofender a nossa sogra, ofender nossos filhos, só porque ninguém está vendo. A gente está sendo injusto. Quem a gente pensa que é em querer algo a mais de Deus, querer subir degrau se a gente está cuspindo nos que estão atrás, se a gente está com os dedos apontados. Quem a gente pensa que é? Quem a gente pensa que é? A mudança tem que começar da gente. A gente não pode esperar que o outro faça, porque a gente vai morrer sem liberar o perdão necessário, sem, às vezes, ajudar o outro a se redimir com o eterno. A gente tem um mau hábito sempre de julgar. e o eterno tem falado que isso tem que parar. Porque a gente não consegue ver a glória de Deus no meio da gente. Porque a gente está sujo, cheio de pecado. A gente não consegue pedir perdão porque está achando as coisas tão naturais que isso está nos cegando. A gente não consegue ter intimidade com Deus porque isso está afastando a gente. Ele está olhando para a gente com nojo. A gente está sujo. Não adianta vir aqui, Senhor, eu estou enfermo, me abençoa. Vai pedir também perdão pelos pecados? Vai pedir perdão porque você julgou tal pessoa? Vai pedir perdão porque você fez, tomou uma decisão para prejudicar uma outra pessoa? porque vocês não começam a mudar? Eu estou falando vocês porque a palavra foi assim, que o eterno falou direto para mim. Quando eu falei isso, eu não estou entendendo porque eu não durmo. E foi assim, direto, que ele veio falando. Quem vocês pensam que são para vir à minha presença só para pedir? só para pedir como que a gente vai levar a um agradável eterno se a gente não está fazendo o básico? A palavra dele é ir dizendo que ele é longânimo em perdoar, tardio, em irace. quem sou eu para me irritar com meu pai quando meu pai não larga o celular e eu tento falar com ele pai, presta atenção, pai, presta atenção, olha aqui para mim, pai, vamos conversar. E aí ele às vezes me dá um espor, quem sou eu para me irritar com ele, para julgar meu pai? E aí às vezes eu fico, ah, ele não podia ter um celular na vida, eu já estou pecando falando besteira de meu pai, meu pai, quem sou eu? Nós temos que perdoar, tem muita gente aqui que tem ferida por causa de outros lugares que vieram, nós temos que liberar perdão, nós não temos que esperar que eles venham pedir perdão a nós, isso já está consumindo demais, já passou do necessário, se alguém te falou alguma coisa do outro lado da outra casa que a gente estava, perdoa, ora por ele, perdoa, como vocês querem que eles sejam agraciados, que eles vejam a glória de Deus se a gente levanta o nariz e sai andando de costas? Como? Não dá, não dá. a gente não cresce como pessoa por causa da nossa incapacidade de perdoar, a gente fica estagnado no mesmo lugar, nós poderíamos estar alcançando outro nível de intimidade com Deus, se nós ouvíssemos a palavra dele, se nossos ouvidos estivessem mais abertos a ouvir e a obedecer. O perdão é difícil demais, é um exercício de fé. A gente às vezes se acha como doutor da verdade, mas nós não temos nada, nós somos pó. A vida seria muito mais simples se a gente exercitasse o perdão. a gente conseguiria crescer muito mais como comunidade Obrigado, Routinho. Como comunidade, como família, se a gente exercitasse o perdão. Não o perdão que nega, mas o perdão sincero. Perdão sincero. o perdão mais sincero é de uma criança quando ela reconhece o erro. A minha filha Elaiz, ela é muito alegre, graças a Deus, mas quando ela faz errado, eu chamo a atenção dela. A primeira coisa que eu tiro dela é o eletrônico, ela fica doida. E eu falo, você vai ficar sem, porque você fez isso, isso e isso. Da 20 minutos depois, ela vem, pai, me perdoa. E eu não falo para ela, você fez pirraça, você fez feio. Eu falo, você desrespeitou o papai, você gritou, você fez bagunça. Pai, me perdoa. Eu fiz pirraça e eu não te respeitei. Você me perdoa. Quem sou eu para não perdoar minha filha? Eu vou e perdoo. Logo em seguida, ela já vem. Posso mexer no celular? É de criança. Mas a gente vê a essência nela. Não no interesse só de mexer no celular, que tem isso por trás também. Mas em reconhecer o erro. E muitas vezes eu falo, não, você não pode. Tá bom, papai. Nossa relação tinha que ser assim com Deus. Pai, me perdoa porque eu menti. me perdoa porque eu omiti. Me perdoa porque na hora da raiva eu falei o que não devia para minha esposa. Esses dias eu estava na cama com ela quando ele me deu a chacoalhada para mudar o estudo. Eu peguei e falei porque é muito difícil você largar a natureza carnal e tentar dar um passo espiritual. Eu sempre fui muito durão e muito grosseiro e isso eu rejeito em mim. E eu falei para minha esposa me perdoa pelos anos que a gente está junto eu não ter sido esse marido exemplo que você queria de carinhoso ao extremo de o galã de novela de tudo isso. Mulher não gosta de homem barrigudo Francisco. Mulher não gosta. Mas ela ama. É a prova de amor. O pernão está aí. E eu tento eu tento melhorar quando eu erro com a minha esposa eu tento sentar com ela e conversar meu amor. Ela odeia discussão de relação ela fala que eu sou a mulherzinha da relação que tudo eu tenho que conversar agora é justamente para não deixar para trás nada mal resolvido. Um bom relacionamento você segue adiante conversando conversando e é assim que a gente deve fazer com Deus se a gente quer ter um bom relacionamento com Deus a gente deve conversar com Ele a gente deve estar o mais próximo possível dEle pai me perdoa eu errei aqui vai lá e não pede só perdão a Ele não pede perdão também a quem você fez porque aí o outro vai começar a enxergar em você a glória de Deus vai começar a ver o eterno está mexendo naquela vida e vai se sentir curioso e pode ser mudado também qual a importância em perdoar nós somos a imagem e semelhança de Deus então já está aí Deus Ele é perdoador então nós se somos a imagem e semelhança dEle nós também devemos repetir as ações dEle de perdoar mantermos uma melhor relação espiritual com Deus benefícios mentais a gente vai ter também porque a gente não vai sofrer depressão vai ter paz mental benefícios físicos vão nos proporcionar ânimo vigor saúde benefícios sociais nós vamos nos relacionar melhor com os outros aquela pessoa que não perdoa que é dura fica sempre excluidinha no cantinho e uma também que eu acho muito importante é o cumprimento de uma ordenança que a gente vai estar exercitando a fé gente quando vocês perdoam é um sentimento assim tão bom que você eu fiz o certo eu sinto hoje em minha vida quando eu perdoo alguém que fez alguma coisa ruim para mim mesma coisa quando eu ajudo um necessitado aquela sensação aquele selinho colado lá no meu caderninho joinha você fez o certo e não é para se vangloriar é para você ficar feliz com o eterno porque ele está te capacitando a dar mais esse passo difícil demais você às vezes reconhecer um erro para uma pessoa extremamente difícil é o tal de matar a natureza carnal você tem que se negar às vezes Deus está te permitindo ficar vivo ainda porque ele acredita que você pode se redimir dos seus pecados ele ainda tem aquela esperança em você qual é Francisco vamos lá ver se você recorda pegadinha o primeiro pecado perdoado registrado na bíblia não de prova por A mais B Adão e Eva Adão e Eva aí vocês falam Adão e Eva foram expulsos foram perdoados Deus não os matou Deus perdoou porém para consequência do pecado eles iriam passar morrer não teriam mais a vida eterna a mulher sofreria dores de parto e assim vai todo pecado que a gente comete tem uma consequência não existe pecado pecadinho pecadão todo pecado tem uma consequência e a gente tem que estar bem antenado para saber o que a gente está fazendo de errado para a gente também não acender a ira do eterno contra a gente o que a gente faz o que a gente colhe planta a gente vai ter que colher Deus nos dá a chance de restaurar as nossas vidas através do perdão o perdão é uma forma de restauração muitos lares estão aí destruídos por causa da falta de perdão isso tudo o eterno mandou falar para vocês para mim também justamente por causa de que eu sou músico eu toco eu ouço aqui todo dia mas sabe quando você ouve e não memoriza não é ser grosseiro falar que entrar e saiu mas você não prestou a atenção necessária ele quer isso daqui da gente para que em Yom Kippur as nossas orações possam ser elevadas e subir com aroma suave eu não preparei estudos sobre Yom Kippur foi somente sobre o perdão porque ele a única coisa que ele falou é porque ele queria que em Yom Kippur as nossas orações pudessem subir com aroma suave que a gente possa em Yom Kippur lá é uma festa agora nós vamos celebrar Rosh Hashanah Yom Kippur depois Tabernáculos Sukkot no décimo dia do sétimo mês afligirás tua alma e não trabalharás pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Deus será purificado de todos os teus pecados Francisco estava dando até o recado ainda agora falando que vai cair numa terça-feira que é um dia que os judeus eles costumam fazer jejum 24 horas de água de comida de tudo são feitas várias orações durante o dia eles vão trazer um estudo mais aprofundado sobre Yom Kippur eu só estou dando uma desenhada e que a gente possa estar se preparando para chegar lá e nossas preces serem ouvidas fica a dica que Yeshua deu para aquela prostituta que sirva também de dica para nós não chamando ninguém de prostituto mas a gente tem que pegar mensagem para a gente vá e não peque mais é difícil é mas é um exercício de fé que a gente possa estar com nossos ouvidos atentos a palavra do Eterno que a gente possa estar sendo mais amoroso com o próximo que nosso coração esteja aberto e disposto a somar com o próximo que quando você perdoa você está somando amém amém